Simbora, minha rei RAPA Bye bye, RAPLAN Cuidado companheiro, não brincos com o meu dinheiro Eu vou correr como um correio Para o meu filho ser herdeiro Respeito qualquer sujeito, seja puto ou paneleiro Com desrespeito, com receio que não te perdoe Fataquei demasiado Rapaziada movimenta assim, assim Talvez o mal dos outros seja bom para mim Dinheiro, perdoe, guita, cash, billing Paca, vida de capa vivida até ao fim Hora da ponte e tu parado Para que na merda ficas? Doando na loucura mais a minha menina Acusa de vida crazy e eu vou-so com guita Os quantos a virem cliente, tela da quiz Ando para trás e para a frente Hora de confusão Coração quer bater mais Cuidado que a bolsação YK fora da porta vai com calma doidão Esse teu rap, minha pi, é que a realidade não Em rimas com açúcar, bumas nas telenovelas Parece a Cinderela dizer que é da favela A cumprimento tem telas mas não à flor e vela Mais um dia na street man, niggas on the run We live by the gun son, you die by the gun Eu sei que a minha vida não vale um tirante Sou pequeno traficante na Babilonia man Estresse tá na zona, mãe Estresse tá na zona Não durmas em Lisboa, na hora de ponta Hewlers vem carregados, criou-la mais pigado Cabelo descolorado, ouro por todo lado É inveja, é maldade, misturar os com vaidade Rap é o único escape da nossa realidade Crua, movimento underground, subiu os chão da tuga Ligradores orientam-se num round e dão de fuga Olha o herói e o campeão, ainda estão na rua A sangrar por um testão como a raia miúda Eles não vêem que zanfão e veem as ruas Niggas não entendem a situação, não Não me diz bom dia, pude este mano, sou um criminal Se o dia me corre bem, a tweet corre mal Não sabes, viste a minha cara na esquadra ou no jornal Não estou tempo a marcá-la, já passei o sinal Chego, tchau, estou na praga, quem me deve, vou e paga Eu sou aquele amigo que te visita de madrugada Leve luvas, leve máscara, leve tudo que tens em casa Levas tu e a tua cabra, reagiu, leva bala O homem que dispara, já não foge da polícia, é vida Rest in peace, fantasia, gangsters, vem gangsters, vão na roleta do canhão Eles pensam largar o crime, mandar pistola de trancão Mas aqueles inimigos que nunca esquecerão Eles apanhados, prevenido, um tiro de três oitão Eu não, eu não sou carne para canhão O orgulho desses filhos da puta, a gente mora sem perdão Na hora de ponta, que acontece e tudo cena Muitos não pegam o lema, que desafiam todo o sistema Banhada na multibanco, banhada também na bomba Banhada na tudo caos e o papel livre na comba Ambulância de bantam, venha que ligo a palácio Um problema de trabalho, diretamente de vacinagem Na hora de ponta, é que minha telefone já toca Na hora de ponta, é que da mostra que é moca A minha cunha só se lendo bosta no seu livro A minha cunha trova na confusão, lá no seu perigo A minha zona, limbo, estado na carreira Tá fumo aquele patina que vem em calo verde O movimento sabe, yo, faquinha que sabe Põe um cimento na boca aberta Toda a cabeça de uma dictada auxílio Portugans da MC Não deram uma gatilho, alto que ele vir Reboleça, ninguém falta o respeito O pistola, ovo, faca, alto é sempre o ego peito Porto, YK, gang, band, hit, mall Gangsters não devem ver cozer, sacode Valeu, sabe qual,егohl, fantasma Tá, tá